Eu recebi uma caixa gigante, mano Que isso, velho Nossa Caralho, eu recebi uma caixa do COD, mano Muito grande, cara Se liga, calma Nossa Nossa Deixa eu ver se não tem endereço nisso, né A caixa tava É, vai que eu vazo essa porra Calma aí, calma aí Calma aí Ah, não tem endereço Eu só não sei a senha, mano Dá pra ver? Calma aí, vocês tão me ouvindo? Alô? Mano, mais uma caixa que eu não tenho nem onde botar Tá ligado? Calma aí Nossa, fiquei sem ar Olha isso daqui Olha essa porra, mano Mas veio com cadeado, cara Eu não sei a senha Ô, Dino, tem alguma senha? Porque não veio carta Só veio a caixa Eu não sei o que que Eu não sei a senha Cadê o Dino? Ai, nossa, me machuquei Olha, me cortei, eu acho Não dá pra ver Ai, nossa, muito pesado isso 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 É três números só É três números só É três números só Data de lançamento Nossa senhora Calma aí Que pai é mesmo Porque do Resident Evil Era a data Que dia é que é hoje mesmo? Ai, ele tá bufando Cara, é pesado, cara Que dia é que é hoje mesmo? Cate, que dia é que é hoje? 5 do 11 Ah, mas onde? Ah, tá 5 Eu posso abrir? Eu não sei Ah, era a data do jogo mesmo Que bagulho idiota Nossa Tá chato Tá, a caixa é bem maior Do que tem coisa dentro Ai, que cheiro Tá, ganhei uma foto, mano Ganhei uma foto Ganhei uma foto Isso é baú do quê? Sei lá, cara Segundo É o Lucas Riggs É o com fome É Aí aqui Ó o reminho O reminho já tá Ixi, aqui tem um monte de código Em chat Aqui é perigoso Eu posso mostrar esses códigos? Tem muito código aqui Eu não sei se esses códigos É de verdade Ou se esses códigos É de mentira, chat Mas tem muito código Então eu não vou mostrar Esses códigos, não Ó, tem o tio Sam É? Mandaram a bandeira dos Estados Unidos Aqui Nem é bandeira dos Estados Unidos Isso Do exército, mano Ó Não sei se é tio Sam o nome desse cara, mano Nem sei quem é esse tiozão Mandaram uma medalha Chat Porque eu ganhei o primeiro lugar De mais gostoso do Brasil Uhum Uhum O que mais tem aqui Mandaram um mérito Eu sou o melhor do Brasil também Calma, Remy Tá? E tem mais coisa Calma, querendo? Eu vou ter que Calma aí, gente Nossa Calma, não sei o que que é isso Só gritei pra dar uma emoção Porque não tem nada aqui Calma, Remy Calma, calma Tem que me dar um minuto aí Cara, recebi batata Aí, quase gorfei, mano Engasguei sozinho Recebi bebida energética Só que eu não tomo energética Então, isso daqui Calma, Remy E recebi Cara, tá cheio de sangue, cara Que nojo Ah, é do modo zombies esse Recebi batata zumbi, mano Batata zumbi também, chat O que mais que eu recebi aqui Cara, recebi um jaco muito louco Calma Ah Isso aqui é pra decifrar o código Que eles me mandaram Ó Ó Ó Ó É pra decifrar De verniz, né Não sei, é do código Nossa, que cheiro Ó Ó Cara, parece o símbolo da Mulher Maravilha, né Ó Ó Caralho, que da hora Fofo, né Que mais Ah Isso aqui é só um Poster Veio mais um pôster, chat Uhum Mais um pôster E Veio mais um aqui também Usa jaqueta Tá mó quente, cara Tá louco Ver os mapas aqui também Já acabou, chat É isso que veio A caixa é muito grande Né Na hora Vou jogar tudo aqui Depois eu arrumo Ou não, né Ou vai ficar aqui pra sempre Mais uma coisa Vai ficar pra sempre No meu quarto, né, mano Improvável É bonita mesmo Os caras fazem umas caixas Mó bonitas, mano Eu vi Ó Ó As caixas é mó bonitas Os caras querem que eu jogue fora, mano Não dá pra eu jogar fora Ai Pode Guardar as coisas Calma aí Esse jaco Vai, chat Péu, Remy Eu sei que essa caixa é deliciosa Eu imagino Se eu fosse um gato Eu também ia querer entrar nela Mas calma Deixa eu abrir a jaqueta, chat Calma aí É que tá quente, mano Calma aí Calma aí, calma aí Dois minutos Dois minutos Deixa eu abaixar o arco de sonado Que agora eu tô com calor Uhum Será que serve em mim? Ai Nossa senhora Ó Ó Dá licença 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 Calma, chat Eu não consigo fechar, mano Dá licença Não fecha, cara Calma que não fecha Gente, tá com uma dificuldade aqui Calma aí Mano, não fecha o bagulho, cara Gente, não fecha Infelizmente, mano Tá Não consigo fechar Não fecha, cara Eu só consigo abrir Será que agora fecha? Mano, não fecha, gente É muito difícil Fecha, infer... Opa Subiu metade Calma Aê Caralho Agora Oh Caralho, mano Que isso, velho Na moral Nossa, mas isso é muito quente Parece um motoboy Caralho Foda demais, mano Não é não? Boa Ó Ó Caralho, mano Nossa Fiquei Nossa Fiquei muito mais gostoso Que o normal Que bagulho louco Eu tô me sentindo muito delicioso Tá, mas enfim Gato, sai daí Depois eu arrumo essa caixa Né Que isso, cara Plim Aí não, louco Calma aí, chat Que fez merda Cara, quando eu recebo essas caixas muito grandes Calma aí Calma aí Que tá difícil tirar a blusa agora Ai Ai, meu braço Pô, da hora, né? Hã? 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 Um, dois, três.